E vem sair caminando o mar Como eu tenho a cintura caminando o mar E vem sair caminando o mar Como eu tenho a cintura caminando o mar Como eu tenho a cintura Como eu tenho a cintura E vem sair caminando o mar E vem sair caminando o mar Como eu tenho a cintura caminando o mar Como eu tenho a cintura caminando o mar Sígane, sígane Como eu tenho a cintura caminando o mar Sígane, sígane Rica melodía African Salsa El Conjunto Maravilloso El Conjunto Maravilloso El Conjunto Maravilloso E vem sair caminando o mar 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 Para cintura caminando o mar E vem, para gozar E vem vista para coulda Olha bem para cintura caminando A mamacita de vida Toca um ritmo maravilhoso O búgalo que baila assim O búgalo, 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 o búgalo que baila assim 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 O búgalo que baila assim